Olha meus amiguinhos, tudo bem com vocês? Comigo tá de boa, a Update 17.3 chegou no Bloxfruits, junto com ela muita coisa interessante pra tu poder pegar aqui no jogo e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como você consegue pegar a God Human aqui no Bloxfruits, tá? Lembrando que assim como é pra você poder pegar a Human normal, a Human V1, tu tem que ter alguns requisitos pra você poder ter acesso a God Human. Pra você poder pegar e ter acesso a God Human, primeiramente, tu tem que deixar todos os teus estilos de luta aí, com pelo menos 400 de maestria, os estilos de luta V2, tá mano? A gente tá com os 4 estilos de luta aí no V2, o Electric Clown, o Dragon Tailor, o Dead Step V2 e o Sharkman V2, cada um deles aí pelo menos com 400 de maestria, beleza? Eu fiz um vídeo também no meu canal explicando como é que pega o Electric Clown, como que pega o Dragon Tailor, como você consegue pegar também o Dark Step V2 e também como que você consegue pegar o Sharkman V2, dá uma olhada aí pra você poder pegar cada um desse estilo de luta aí, beleza mano? Depois que tu deixou cada um desse estilo de luta aí, com pelo menos 400 de maestria, você vai ter que ir atrás agora da próxima meta aí, mano, da próxima quest pra você poder pegar a tua God Human. Aqui no terceiro mundo, quando tu sai da mansão, é só pegar reto aqui, ó, sentido essas escadonas aqui na frente. Então tá ali a mansão, ó, pode vir reto aqui na mansão, vai subindo aqui essa escadona. E aqui, ó, na parte de trás dessa muralha, você consegue ver duas árvores aqui, ó, na árvore do lado esquerdo, na parte de trás dela. Você vai ter acesso aí, encontrar o NPC que vai te dar a missão aí pra você poder ir atrás da tua God Human, tá mano? Tem esse galho aqui dessa árvore aqui no fundo, mano, e aqui tem a portinha pra você poder ter acesso ao NPC, beleza? É só entrar aqui, ó, nessa parte aqui da árvore e aqui vai ter uma opção pra você poder descer. E aqui embaixo, você vai ter acesso a encontrar o NPC que vai te dar a missão aí pra você poder ir atrás dos itens, né mano? Pra você poder pegar a tua God Human. E aí você conversando com esse NPC aqui, ele vai te falar pra você poder trazer aqui, ó, 20 rabos de peixe, 20 minérios de magma, 10 escamas do dragão e 10 gotas místicas. Eu vou mostrar pra você aonde que você consegue pegar cada um desses itens aqui, tá? Os 20 rabos de peixe, os 20 minérios de magma, as 10 escamas do dragão e as 10 gotas místicas. Vamos ter que ir tanto no primeiro mundo como no segundo, como também aqui no terceiro pra poder pegar cada um desses itens. Vai ter uns NPCs que vão dropar esses itens pra gente e eles vão diretamente pro nosso inventário. Depois a gente vai ter que voltar pra cá pra poder dar pra esse personagem aqui e ele dar acesso pra gente poder pegar aí a God Humano. Então vamos lá que eu vou te mostrar os lugares onde você consegue pegar cada um dos itens. Vamos pegar os itens também aqui. E aí quando eu tiver com esses itens aqui no meu inventário, a gente volta de novo aqui nesse NPC e aí ele vai poder vender pra gente aí se você tiver 5 milhões de dinheiro e pelo menos 5 mil de fragmento vai vender pra você a God Humano. Vamos então lá atrás da missão pra você poder pegar aí os itens que é necessário pra poder ter acesso a God Humano. Vamos lá. Primeiramente a gente vai no primeiro mundo, tá, mano? Vou fazer uma sequência aqui. Primeiro mundo, depois segundo, depois terceiro, tá? Então vamos lá pro primeiro mundo pra te mostrar onde você consegue ter acesso aí o primeiro item. em busca da God Humano. Então é isso. O primeiro item que você vai ter acesso é aqui, ó, na Ilha dos Homens Peixes, tá, mano? No primeiro mundo. Aqui na Ilha dos Homens Peixes. Então vamos lá. Eu vou entrar aqui. Eu vou te mostrar aqui os NPCs que você consegue ter acesso aí aos rabos do peixe. Consegue pegar com esses NPCs que estão aqui da ponta do lado esquerdo, ó. Quando você vai finalizando ele, você pode ter a chance de ele dropar pra você aí esses rabos de peixe, tá? Vamos finalizar aqui um pouquinho e vai aparecer aqui o nosso inventário que a gente pegou pelo menos um item. Demora um pouco, né, boneco? Mas pelo menos pra quem tem o level máximo, é bem rápido pra você poder coletar esse item. E aí você tem que ir finalizando que vai aparecer que você conseguiu pegar aí um dos rabos do peixe, mano. E aí você tem que pegar pelo menos 20, tá? Então vai finalizando os NPCs, pega 20 rabos de peixe. E aí quando você tiver com os 20, aí a gente vai pra próxima missão. Eu vou atrás de pegar os 20 rabos de peixe. Quando eu tiver com eles no inventário, eu vou te mostrar o próximo lugar pra gente poder ir atrás dos próximos itens. Pronto, boneco! Consegui pegar aqui as 20 caudas de peixe, tá? Pra você poder ter acesso a esses itens e saber quantos itens você já pegou. É só ir aqui, ó. Você vai em menu e aí vai em itens. E aqui embaixo você consegue ter acesso aos itens do teu inventário. E aqui aparece o material, ó, 20 caudas de peixe. E é o que eles pedem pra gente poder ter acesso aí a pegar a God Human. Vamos agora lá pro segundo mundo, onde vamos conseguir pegar mais dois itens especiais em busca da nossa God Human. Vamos lá então que eu vou te mostrar onde que você vai conseguir pegar os próximos itens. Muito bem, chegamos aqui então no segundo mundo, amigos. E é aqui que a gente vai conseguir pegar as 21 Magma Ore e também as Gotículas Místicas, tá? Então vamos lá primeiramente aonde pega a Magma Ore. Fica lá na ilha do vulcão e é lá com esses NPCs que a gente vai enfrentar e pegar aí essas 21 Magma Ore. Chegando aqui, ó, na ilha do vulcão, ali na frente tá a ilha onde você faz raid. Se tu é novo aqui no segundo mundo, né, fica fácil pra você poder se encontrar nesse lugar. Vai ter NPC tanto desse lado como do lado dali, tá? E aí é esses NPCs aqui que você vai ter que enfrentar eles. E eles vão dropar pra você aí esse próximo item aí que é pra você poder ir em busca da tua God Human. Finaliza eles que vai aparecer aqui também quando dropar um item pra você. Quer ver? Ó, vou mostrar pra você aqui quando dropar um. Muito bem, então é esse aqui que é o item, ó, Magma Ore. E pra você poder ter acesso a ele também, vai aqui em itens e ele vai aparecer aqui embaixo, tá, boneco? Ó, Magma Ore. E aqui em cima aparece a quantidade de item que você tem. Lembrando que demora um pouco pra eles poderem dropar, mas aí tem que finalizar vários e pegar aqui nesses NPCs pelo menos 20 dessas Magma Ore. Então daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês aí qual é o próximo item que a gente vai ter que pegar. Quando eu pegar as 20 Magma Ore aqui eu volto pra mostrar pra vocês o próximo item. Beleza, boneco, finalizei aqui a segunda missão. Pegamos os itens com o NPC aqui, ó, na Ilha do Vulcão. Eles querem que a gente consiga pegar aí pelo menos 20 material da Magma Ore. Consegui pegar os 20 aqui. Vamos passar pro próximo item. E esse próximo item é também aqui no segundo mundo, na última ilha de farm aqui do segundo mundo, tá? Vamos lá então pra Ilha da Caveira pra gente poder pegar ali o próximo item em busca da nossa God Humana. Pronto, amigos, chegamos aqui na Ilha da Caveira. E os NPCs que vai te dar aí esse próximo item é aqui na parte de cima, tá? Aqueles NPCs que tem uma asa, ó. Esses aqui de cima aqui, ó, esse Walter Fighter. É com eles que você vai conseguir pegar o próximo item. E esse item são as gotículas místicas. Quando você finalizar eles também vai aparecer aqui na parte de cima. E você vai ter que pegar pelo menos 10 gotículas místicas finalizando aqui esses NPCs, beleza, mano? Pra quem é level máximo, até aqui de boa pra você poder farmar com eles. Apesar de eles serem um pouco fortes também, mas dá pra você poder pegar essas gotículas. Beleza, meu amigo, consegui pegar aqui, ó, uma das gotículas místicas que a gente consegue pegar. Finalizando esses NPCs que estão aqui. Eu vou te mostrar como é que é ela. É só tu ir aqui no teu inventário e tá aqui, ó, essa gotícula mística, mano. Você precisa pegar pelo menos 10 dessa pra você poder passar pra próxima missão. Então vamos lá em busca dessas 10. Daqui a pouco eu volto quando pegar essas 10 aqui, beleza? Pronto, boneco, consegui pegar aqui os 10 itens que eles pedem, tá? Aquelas gotas místicas. Consegui pegar os 10. Já tenho aqui, ó, 10 gotas místicas. Tenho aqui os rabos do peixe e também aqui o Magma Ore. Agora a gente precisa ir pro terceiro mundo pra pegar o último item que fica lá na ilha da Hydra. E a gente precisa pegar 10 itens desse. Pronto, amigos, chegamos aqui no terceiro mundo. E o próximo item que vamos pegar é finalizando os NPCs que estão ali, ó, na ilha da Hydra. Aquela ilha ali da frente. Vamos lá então pra eu te mostrar qual é os NPCs que você precisa finalizar e qual é o item que você precisa pegar. Chegamos aqui então na ilha da Hydra, meus amigos. E o NPC, ele fica na parte de cima aqui, ó, da montanha. É só ir aqui na parte de trás da ilha. É próximo de uma vila que tem ali em cima. Vou mostrar pra vocês. Pronto, chegamos aqui. E é esse aqui os NPCs, tá, mano? É aqui, ó, o Dragon Crew Arc. A arqueirinha aqui, ó, do dragão. Vamos finalizar ele. Eu vou mostrar pra você qual é o item que ela vai dropar. E a gente precisa pegar 10 desse item. Já peguei aqui, ó, o Dragon Scaler. Deixa eu mostrar pra você qual que é ele. Tá aqui embaixo, ó. Cadê, cadê? Aqui, ó, o Dragon Scaler. É ele que a gente precisa pegar, tá? Vamos finalizar o NPC e pegar pelo menos 10. Pronto, boneco, missão cumprida. Consegui pegar aqui o último item que tava faltando pra poder pegar a nossa Gode Humano. Que é esse item aqui, ó, o Dragon Scaler. Então você tem que ter pelo menos 10 desse item. Tem que ter 20 aqui, ó, do rabo dos peixes. Tem que ter 10 aqui, ó, desse Mystical Droplet. E tem que ter 20 desse material da Magma Ore. Lembrando que esse material aqui, ó, da Magma, tu consegue pegar também no primeiro mundo, lá na ilha da Magma, tá? Então nas duas ilhas da Magma, tanto no primeiro como também no segundo mundo, ele pode dropar esse item pra você, beleza? Depois que você tá com esses 4 itens aqui no teu inventário, é só voltar de novo lá onde o NPC que te deu essa missão. E aí você vai conseguir comprar a tua Gode Humano. Então vamos lá, meu boneco. Vamos pegar aqui a nossa Humano V2. Um dos melhores estilos de luta que tem aqui no Block Street. E vamos pegar esse item aqui no nosso personagem. Vamos pra lá de novo. E lembrando que tu tem que ter tanto o dinheiro do jogo como também tem que ter fragmento pra você poder comprar aqui, tá? Esse estilo de luta, beleza? Vamos subir então aqui, passar por dentro das rochas, cair aqui embaixo. Beleza, tá aqui o boneco. Cadê o boneco? Tá aqui o boneco. Vamos conversar com ele, mano. Ah, é. Aqui é o Gode Humano, né? É o Gode, seu cachorro. E vamos comprar aqui o nosso negócio. Olha, ele já falou, beleza, tu já tem os itens. Eu tenho o item, mano. Já coletou os materiais. É bem provável que já vai ter sumido daqui do nosso inventário os materiais tudinho, ó. Não tem mais nenhum. Agora pra você poder pegar aqui esse estilo de luta, tem que pagar 5 milhões de dinheiro e 5 mil de fragmento. Até que não é tão caro, viu, mano? Achei que ia ser mais. Eu juntei 10 milhões achando que ia ser 10, mas 5 milhões até que dava pegar de boa, né? É, mais ou menos. Vamos pagar. E aqui está o boneco. Mano, olha como que tá lindo a nossa Humano V2, mano. Gode Humano tá aqui. Já tá com level 1 ainda. Eu vou depois pegar as maestrias e posso mostrar pra vocês depois em outros vídeos os ataques da nossa Gode Humano que tá muito top. Mas de longe, vamos ver como é que tá o clique. O clique tá muito da hora porque você consegue farmar com ele parado, mano. Ele não fica se movendo, cara. Olha como que é da hora, mano. Ele fica parado e não se move. Isso aqui pra você poder farmar dando clique nos NPCs é muito. Dá muito dano, né, The Gode? The Gode quase foi de F. Só com os cliques no negócio aqui. Então é isso, mano. Eu ensinei nesse vídeo pra você como você consegue pegar a Gode Humano. Se você tiver alguma dúvida, manda aí embaixo nos comentários. E compartilha também com algum amigo teu que tá querendo pegar aqui esse estilo de luta. Se inscreve no canal também pra você poder aprender muitas coisas do Blocks Roots. Tem muitos vídeos aí de vários itens que você tem que pegar. E se você tiver dúvida de como pegar eles, já fica esperto no canal. Deixa o like nesse vídeo aqui. Acredite nos seus sonhos, nunca desista. E um abraço do mendigo.